Muito, muito boa tarde a todos, estamos aqui exatamente no estúdio da FM Fortaleza Exatamente aqui na rua Chico Xavier, número 40, no bairro Coiabeiras, Barra do Ceará Esse é o nosso grande DJ, controlista, né? É, o operador de áudio, Anderson, joinha aí para o canal Afonso Machado, jornalista Esse aqui é um dos maiores comunicadores do Brasil e do mundo, né? O nosso Castelo Branco, ele que atuou, brilhou durante muitos anos no rádio Paraibano E ele que é cearense retorna para o Ceará para justamente brilhar aqui no Ceará Que já brilha há bastante tempo, né? Já passamos por várias emissoras, já transmitimos jogos por várias emissoras aqui do estado do Ceará E até que esse vídeo eu gostaria de dedicar ao nosso amigo Marcel Popular Ele que é cearense de Canindá, mas mora aí no estado do Rio de Janeiro, na capital É ali nas proximidades de Ipanema, Copacabana, ali próximo ao Cristo Redentor Marcel Popular, que é um grande radialista, grande comunicador, ator, humorista E YouTube aí apresenta suas lives todas as noites através do YouTube Você digita lá, Marcel Popular A partir de 8, 8 e meia da noite, Marcel Popular está no ar E também, é óbvio, ele trabalha em uma das maiores emissoras do Rio de Janeiro E tem vídeos, faz vídeos maravilhosos e apresenta aí em seu canal no YouTube É só acessar a Marcel Popular, o maior e melhor YouTuber que é Mora no Rio de Janeiro, mas é aqui do Ceará Anderson, por favor, joinha aí para o canal No mais, valeu Deus, valeu Jesus, foi mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal, mostrando aqui para vocês os estúdios aqui, né? Da Rádio FM Fortaleza, onde daqui a pouco estaremos transmitindo o jogo do Ceará Esporting Clube Tchau, tchau, tchau pessoal